De paralama, caso você não tenha, você está começando agora E quer uma indicação de uma ferramenta para paralama, eu te indicaria essa daqui É uma ferramenta meio que coringa, né? Pela encurvatura dela, ela pega aí vários ângulos da peça, tá? Vários ângulos do paralama e também porque ela é rosqueável Você pode tirar aqui a ponta dela e trocar de ponta Essas pontas você pode comprar a vulsa, tá? Não precisa ser o kit, então olha só Essa daqui para fazer acabamento, né? E tem as mais arredondadas, de borracha, para você iniciar a peça, tá bom? Então é isso aqui, eu te indico que essa ferramenta é de paralama Ela é emborrachada, é uma boa ferramenta Olha a estrutura dela Você acha aí nos sites de compra, tá bom? Então é uma ferramenta aí, com esse ângulo aqui, tá vendo? Olha só, excelente aí para paralama, ok? Abraço!